Olá amigos da TV Cidade, estamos aqui com mais um Cidade Aberta. Hoje recebendo o nosso companheiro de sempre, Senair Gomes da Silva. Um ícone nessa cidade, por demais conhecido, né? Nas mídias televisivas e também radiofônicas. Radiofônica, essa é boa, essa é boa. E aí Senair, tudo bem contigo? Fazia tempo que a gente não, estamos inaugurando aí um novo cenário, né? E contamos com um amigo como sempre. Parabéns pelo cenário, uma saudação a todos que nos assistem nesse momento. Eu estive ausente um tempo porque a voz não estava sendo muito adequada, mas ela não melhorou muito não, continua com o problema. Continua com voz de locutor. Com voz de locutor de festa de igreja. Tá bem, tá bem. Mas eu quero te dizer que é sempre muito bom voltar aqui. E o estúdio ficou muito bonito. Eu espero que ele seja tão eficiente quanto bonito. Com certeza. Porque precisa de um espaço desse bonito, bem organizado. Os meninos se sentem melhor do trabalho deles. Com certeza. Corrigem os nossos erros, né? Então, assim... Tu erra pouco, quase nunca erra. Nunca editamos. Mas o erro, às vezes, é grande. Não, não, não. Tu sabes que na língua portuguesa, a gente, por mais força que faça, não existe. Eu ouvi isso numa palestra de uma professora e comento sempre isso, que ela falou uma hora. Eu não vi ela repetir um... Dá aquela trancada. Eu não ouvi. Ela falou fluentemente numa palestra que ela falou de improviso, praticamente. E eu fiquei muito impressionado como é que é uma pessoa... É o hábito dela, né? O hábito, a prática e o conhecimento. A gente enforca os S e os R, às vezes. Mas eu acho que o povo não quer mais também aquele negócio assim... Tão rebuscado, né? Tão assim... É prolixo que chama, né? É prolixo. É quem fala muito. Uma vez eu estava dando um depoimento diante de um juiz e o advogado... Eu estava fazendo... Eu era advogado de acusação... Advogado não, era testemunha da acusação. E o advogado de defesa pediu licença. Ele viu que eu estava enterrando o cliente dele, né? Porque eu tinha todas as provas. Eu era parte do processo. E ele disse... Meritíssimo, me perdoe, mas o nosso depoimento é muito prolixo. Eu não sabia que bicho era isso. Pro lixo, eu imaginei. Eu já quase avancei no cara. Mas aí eu acho que... Mas aí fui pesquisar e essas coisas a gente nunca mais esquece, né? É um outro nome que a gente chama quando fala tudo certinho. Fica até cansativo de ouvir uma pessoa que fala todos os... O Lula pregou há bastante tempo que o português correto é aquilo que todo mundo entende. Então, todo mundo entende, vamos para o barzinho, botar o braço no balcão, falar o que todo mundo entende. E dele 51. E dele 51. E daí, Sander, já praticamente estamos terminando o primeiro ano do Bolsonaro, né? Dá para fazer um balanço mais positivo do que negativo desse primeiro ano? Você achava que ia ser mais fácil e está bem mais difícil do que se pensava? O governo do Bolsonaro, vamos dizer assim, é muito difícil de você falar em 11 meses o lado positivo e o lado negativo. Aconteceram coisas nesse período, aconteceram fatos que vão passar para a história, porque contra números não há argumentos. Os números falam mais do que os argumentos. Então, a gente começa, e eu tenho acompanhado, por exemplo, a 163, aquela rodovia que começa lá no Tocantins e vem até o porto de Santos, é para ser concluída ali, escoamento da produção do Tocantins e do Mato Grosso, principalmente. Essa rodovia começou em 76 com o governo do Geiser. Olha só. E o Bolsonaro era capitão, ainda. Porque o Bolsonaro deixou de ser capitão logo no início. Imagina que ele era capitão. Hoje, ele, como presidente, está inaugurando uma rodovia que começou naquela época. Eu tenho um sobrinho que é caminhoneiro, e eu questionei ele, que ele faz o norte do país, o nordeste e tal. Eu questionei, é verdade isso? Se tu não passar lá, pergunta para os teus colegas, porque o caminhoneiro se encontra, um vem de cada lado e conversa, faz churrasco junto. E ele me confirmou. E ele me contou uma outra coisa que eu acho que é bom a gente falar, porque alguém vai ficar sabendo um dia dessas coisas. Ele disse que o atoleiro acabou. Não faltavam 100, 200 quilômetros, faltava pouco. Mas o atoleiro era suficiente para atrasar a estrada de todo mundo. Eram perdas de bilhões por ano pela não conclusão da estrada. Então, o que ele disse? Tio, presta bem atenção no que eu vou te dizer. Se o governo não fiscalizar efetivamente esta estrada muito bem feita, não existe obra tão bem feita no país como a obra que o exército faz. Então, um cara que conhece anda na estrada dando um depoimento desse. Ele disse, só que... É uma acusação muito grave. Eu gostaria que alguém mais confirmasse isso. Ele disse que eles compraram umas maquinetas e colocam na estrada... Não, oposição. Oposição. Comprar uma agricola e colocam na estrada para fazer buracos nessa rodovia. Porque ela não vai criar buraco com o peso de caminhão. Criar buraco para provar, a oposição provar, que essa obra não é boa. As redes sociais têm mostrado bastante isso. Pois é. E eu perguntei justamente porque eu vi na rede social. Ele disse, tio, é verdade. E tem outra. Um amigo meu passou e parou. Ele ia dar um tiro no cara. Boa. É. E aí apareceu alguém do mato. Olha, prova revoltada. Aí ele achou melhor sair. Então, ele disse, isso é verdade. É banditismo. E ele disse, eu não vejo outra saída. O governo tem que botar gente, patrulhar a estrada. E quando vê essa maquininha, atirar. Isso é drone, né? Isso é fácil hoje em dia, né? É fácil hoje em dia. Então, ele disse, o que a gente não consegue aceitar... E a classe dos caminhoneiros vão invadir Brasília ainda agora, no início de dezembro. Eu não sabia disso. Opa, tem um movimento forte para isso. Tem um movimento muito forte. Eu não lembro se é dia 6 ou dia 8. Agora, no início de dezembro, eles vão trancar Brasília. Porque eles querem, eles, caminhoneiros, querem a saída do Gilmar Mendes. Olha só. Olha a bandeira que os caras levantaram. Pô, contra o Sérgio. E é uma classe respeitadíssima. Sim, eles têm mobilização. Mobilização. E eles têm, vamos dizer assim, o açúcar do café na mão. Sim. Porque ou todo mundo toma café amargo, ou resolvem o problema. É isso aí. Porque eles têm poder. Tu vê assim, em função dos técnicos que o Bolsonaro botou, que a maioria é bem militar e bem técnico nisso, né? Tu vê a infraestrutura como o principal diferencial dessa primeira ano de gestão? Que mais chama atenção. Por exemplo, esse Tarcísio Marques de Freitas. Gomes de Freitas. Gomes de Freitas. Até por ser nosso parente, eu acho. E esse cara diz que é um trator. Ele trabalha dia e noite. Diz o Bolsonaro. Eu vi uma entrevista dele. Diz que o Bolsonaro passa o ato às primeiras três da manhã. Às três da manhã. Então, ele é um cara assim que... Ele olha o Brasil 24 horas por dia. Qualquer pergunta que você fizer de infraestrutura, a nível de qualquer cidade, qualquer região do país, ele tem na cabeça. Olha só. Ele está totalmente preocupado com isso. Afiadíssimo. A Rodovia Norte-Sul, que é a bandeira de outros governos, agora já concluíram até Estrela do Oeste, que é São Paulo, e agora estão puxando o ramal para chegar no Porto de Santos. Olha só. Está já andando. Tu pode ver por vídeos também a maneira como estão construindo as estradas. Sim. As estradas para a trença. Eu conhecia no Nordeste as estradas que o Exército fazia. E agora eles estão mostrando isso via... Que legal, né? As redes sociais, numa velocidade impressionante. As pontes, eles erguem em dois dias uma ponte. Está vendo, né? E é uma coisa que a gente está vendo toda hora isso aí, né? Estão postando... E que a mídia não está mostrando. É. A nossa mídia hoje são as redes sociais. É. Até era o tema da palestra de ontem. Opa. Se as mídias sociais acabaram com a verdade, uma coisa assim. Porque a gente ouve muita coisa. Inclusive eu, quando eu vejo um vídeo desse, eu fico questionando. É vídeo atual? É verdade isso? Faltam. É lá onde falou que é? Eu fico sempre desconfiado. Mas, graças a Deus, a gente tem outras fontes... Certo. Que confirmam ou não esse tipo de notícias. Por isso que o ideal, antes de passar adiante, é sempre dar uma confirmada na fonte, né? Pergunta para o tio Google lá que ele dá várias informações. Pena que o tio Google, e hoje eu ainda fui pesquisar algumas coisas, está muito desatualizado nesse tipo de coisa. Por exemplo, obras. Você vê uma coisinha aqui e outra ali. Eu perguntei sobre a 116 aqui. Não achou? Não. Não tem. E a gente sabe que a 116 vai ser concluída antes do prazo. Olha só. Que era para ser maio do próximo ano. Fato inédito, né? Não. No Brasil, colocar uma obra antes do prazo não existe. Só com o exército. Só com o exército. Então, o que faltou para nós, na última década, vamos só colocar assim, ter um exército no comando. É isso aí. Não digo na presidência, mas no comando da infraestrutura. Até porque, para mim, estou um pouco preocupado se é um militar que está governando o país, ou se é um civil, se é um comunista, se é um socialista. Eu quero que o país ande. E a principal coisa que o Bolsonaro sempre disse, eu posso até não ser o melhor, mas eu não vou roubar. Isso já é um... Para nós, estávamos acostumados a ver toda hora... Bom, tu viu ontem, saiu uma notícia aí que a Cassis, do Banco do Brasil, o fundo de previdência dele, deu um problema de quase um bilhão. Agora, a investigação no BNDES vai ser café pequeno em termos de número de escândalo, não volume, mas em número de escândalo, nem comparado com os fundos de pensão. Todos foram acertados. Correio, Caixa, Brasil... Enfim, o Banco do Brasil, não é esse o nome que tu falou, mas não importa. Eu falei Cassis, mas é... É o fundo de pensão. É o fundo de pensão do Banco do Brasil, dos funcionários. Mas é impressionante os valores, é uma coisa que os caras desviavam e jogavam a fundo perdido, leiloavam com os amigos. É muito dinheiro roubado. Por isso, e talvez seja até por isso, que tem um exército enorme, eu digo que é enorme, porque tudo que o país está se modificando, se você olhar as eleições, elas vêm tirando a esquerda do poder e colocando o centro-direita, ou quem quer que seja, menos a esquerda, e a gente percebe que esse pessoal continua defendendo e defensado. Então, significa o quê? Porque tem muita gente que foi beneficiada com isso, e tem os seus adeptos, tem os seus beneficiados de acordo. E empresários também, né? Muito empresário, muito. Olha aí, o jatinho da vida, o financiamento a 2% ao ano, né? É, teve uns até a 1% ao ano. Exato. E quando que o coitado do empresário, cheio de problema, pagava 12, 15, 18, 30% ao ano. E o magnata que não precisa do jatinho, pode pagar até a vista, espera 4 meses e compra a vista. Lógico. Agora, aí financia pelo BNDES. É, e tem muitos exemplos. Que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. É, social de uma minoria rica, né? De uma minoria rica. Falando no, assim, continuando nesse empenho que o Paulo Guedes, eu acho que é os dois ministros, assim, que estavam guardados na gaveta, né? O Moro e o Guedes, né? Que dupla fantástica, né? Os caras são muito bons. O Moro vai ter muita dificuldade. Sim. Porque eu sempre penso seguidamente na atuação e nas dificuldades que o Moro, mesmo não entendendo quase nada de direito e de justiça, disse daquilo do judiciário. Não de justiça. De justiça. Porque justiça é aquela justiça que se fazia lá em Criuva, que ela nunca muda. Ela nunca muda. O que é errado é errado, o que é certo é certo e ponto. Mas o judiciário como um todo está tão contaminado que é sempre preocupante. Eu falei hoje meio-dia na rádio, uma hora, que o judiciário brasileiro e a arbitragem brasileira estão muito parecidas. Tu nunca sabe qual vai ser a próxima. Dá pra xingar a mãe do juiz tranquilamente. Quer dizer, o juiz do futebol e os juízes das nossas cortes, tu nunca sabe. Lógico que não é a maioria, né? Mas é uma minoria que a gente nunca ouvia falar, né? Olha, eu te diria assim, o judiciário brasileiro, na minha avaliação, existe uma maioria que foi pro outro lado. Bah, que pena. Que está vendo a justiça em si com parcialidade. Porque a pergunta que eu faço, o Supremo Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, são nomeados ministros, todos eles são ministros. Estudaram direito. Primeiro foram advogados, depois desembargadores, depois não sei o que, e chegaram a ser ministros. Tem uma carreira dentro. O STF normalmente não, né? O STJ sim, né? Sim, o STJ. Tá, mas lá se pressupõe notório saber juízo. É isso aí. É uma das exigências. E aí o cara chega lá, um decide de um jeito, o outro do outro. Tá, mas para um pouquinho. Um estudou na China e outro no Japão, ou estudaram aqui no mesmo caderninho do Brasil que se chama Constituição. Aí entra o QI, né? O que indica e a ideologia, né? Pois é, mas a tabuada, 5 vezes 8 é 40. Ainda. Em qualquer lugar do mundo. Agora aqui no Brasil, daqui a pouco, 2 mais 2 não vai ser mais 4. Agora tem que perguntar para o STF e saber quem quer saber, né? Aí que está. E aí quando o STF liga para um cara em apuros, e o cara, ah, como é que foi? Ah, e o cara, como a gente ouviu na gravação do Gilmar Mendes com aquele rapaz lá de Goiás, e tantas outras gravações que todos, o senhor e a senhora que estão assistindo sabem disso, tantas outras gravações, não é a invenção de ninguém, está lá a voz deles. Quando o ministro do STF, ministro do STJ, desembargadores, pessoas que operam no direito, os advogados, tudo bem, estão em início de carreira, quando eles estão no primeiro piso, a gente não pode criticar tanto. Agora, o cara que passou para o segundo piso, passou para o terceiro piso, ele está no quarto piso, e aí ele desce, vai lá para o porão. Triste. Fazer esse tipo de coisa, olha, é preocupante. Muito preocupante. Até porque, já dizia, se eu não me engano, o doutor Rui Barbosa, que todo mundo conhece, que ele dizia que a pior das ditaduras é a do judiciário, porque não tem ninguém que o controla. É assim, esse é um problema, né? Esse é um problema. Muito bem, amigos, já estouramos o primeiro bloco, aqui como passa rápido, né? Voltamos em seguida com... O cara é prolixo. Não, não, não. É que os assuntos são bem variados e estamos praticamente fazendo um balanço do ano, né? Voltamos em seguida com mais Cidade Aberta, hoje com o Senair Gomes da Silva, nosso convidado de sempre e apresentador sempre que quiserem. Voltamos em seguida. A Flores Tintas é uma empresa inovadora no ramo de comércio de tintas. Seu principal diferencial é a qualidade dos seus 5 mil produtos à disposição e seu suporte técnico. Conta com equipe de profissionais preparados para resolver soluções para impermeabilizações, restauro e embelezamento, visando sempre o conforto e a valorização do seu patrimônio. Também oferece a opção de aluguel de equipamentos. Com matriz em Flores da Cunha e filial em Farroupilha, trabalha com vendas de tintas para manutenção predial, industrial, automotiva, tinta para pisos, argamassa cimentícia para nivelamento, além de toda a linha de acessórios para pintura, equipamentos de EPI e ferramentas. A Flores Tintas conta com profissionais com mais de 30 anos no mercado, buscando sempre manter parcerias com clientes, fornecedores e profissionais do setor. Conta com as principais marcas do segmento de pinturas em geral. Conheça o nosso trabalho. Solicite a visita dos nossos técnicos. WhatsApp 549-9961-4727, Avenida Santa Rita 416. Flores Tintas. Somos Tintas. Somos Cores. Somos você. Então, amigos, voltamos com Cidade Aberta. Hoje falando do balanço geral do Brasil. Estamos praticamente em dezembro, né? Primeiro ano de um governo que radicalizou em muitas coisas e que precisaria radicalizar mais ainda, porque pegar um país, como foi pego essa administração, o cara tem que ser o enviado de Deus mesmo, né? Porque é muita coisa, né? Todas essas coisas que eles tentaram, o primeiro e o segundo escalão é fácil, mas dali para baixo tem muita gente que precisa ser mexida, né? Quando tu fala isso, eu lembro logo da educação. Olha, eu fico impressionado quando alguém fala, ah, mas o ministro teve contingenciamento, diminuiu o verbo para a educação. Gente, todo mundo assistiu ao que que era as pessoas desfilando pelado dentro das universidades federais. Esse dinheiro nosso está sendo pago para o vagabundo ir lá desfilar pelado. Plantando maconha na universidade. Plantando maconha se emaconhando lá dentro da universidade, fazendo sexo nos corredores da universidade. E nós pagando com o nosso imposto e deixando parentes nossos que querem aprender, querem um lugar no solo através da educação, porque o pobre tem poucos meios a não ser através da educação, do conhecimento, deixando na fila de espera porque os caros bonitos estão lá. E eu acompanhei, posso falar de cadeira. Eu participei do Coréia de Serra, onde o reitor era o presidente e eu era o tesoureiro. A gente assinava junto as prestações de conta do Coréia. Eu participei 10 anos. Nas reuniões do Coréia, esse núcleo esquerdista do Coréia exigiu mais duas cadeiras. Para quem? Para eles. Para o espetista. Claro. Ou a dona... Não vou fazer nome. Não vou fazer nome, mas se precisar eu faço nome. Um guri que era de direito e uma senhora que era uma diretora de escola de Bento Gonçalves entraram na diretoria do Coréia de Serra para fazer uma maioria absoluta. Eu fui voto vencido na criação da EGR. Vocês vão ter notícia ainda da EGR. Vocês vão ver o que vai ser isso aí. Mas já está acontecendo. Mais um cabide. Mais um cabide. E eu falei isso bem claro. Então, as universidades foram aparelhadas para dar no que dá. Felizmente, o aluno das universidades, os alunos das universidades estão se dando conta. Estão fazendo uma análise mais crítica. Pode não concordar com o Bolsonaro. Eu também não concordo. Sim, você não se concorda com tudo. Não. É apenas que ele seria o mal necessário agora. É o mal necessário. Até porque eu sempre disse que o Bolsonaro, quando ele era candidato, é uma questão de coerência. O que ele entende de administração? Que militar não administra não é a casa dele. Quem administra é a mulher. Claro. Então, por uma questão de coerência. Ele não sabe administrar. Talvez ele tenha essa percepção e continue deixando um Tarcísio Gomes de Freitas tocar a infraestrutura, que estão agora nas privatizações. Agora até a nossa Refap foi ser privatizada. Que bom. Ótimo. Entra dinheiro no caixa, baixa juros, baixa o déficit seguro. E não tem corrupção, né? E não tem corrupção. E ele acabando com a roubalheira, para mim, o resto anda sozinho. Vai sobrar dinheiro. Vai sobrar dinheiro. Já está sobrando. Se você olhar na educação, ela vai começar a melhorar. É só botar umas travas nessa ideologização. Essa coisa aí, palavra grande, não é comigo. Mas assim, ideologia partidária dentro das universidades. Os reitores, ou é, com a estrela vermelha ou não entra. Então, está na hora de desmanchar isso aí e não botar o cara identificado com o Bolsonaro. Botar alguém que conheça de administração... Técnico, né? É técnico na administração educacional. É isso aí. É administração de uma universidade. Até porque tem muitas universidades públicas brasileiras com orçamento maior do que grandes municípios. Então, dinheiro tem. O orçamento deles é muito bom. O problema é que é jogado pelo ralo muito desses valores. Tu sabe que cada vez que ele faz um negócio, que nem a carteira do estudante acabou. Uma mata. Uma monopólio da Uni, né? Que mandava em tudo. Agora pode fazer pela internet. Carteira do estudante, né? Então, assim, isso me lembra o Beltrão, que era o ministro da desburocratização do governo de intervenção. Pena que não andou. Mas começou. Deu ali um pontapé, né? Começou bem. Me lembra muito a renovação da carteira de motorista. Assim, são coisas que atrapalham. Mexem no nosso bolso. Atrapalham o cidadão. Encarece o custo Brasil, né? O IPVA, o DPVAT. DPVAT. Todo mundo criticou porque é um ex-parceiro dele, presidente do partido dele. Sim. Que é o Bivar. 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 Que é o dono da... Bom, se é o dono do esquema e roubou, tem mais que derrubar do cavalo. Claro. E pra nós muda o quê? Nada. Muda nada. Muda nada. Outra coisa que tem que mudar, os DETRANS, é uma fábrica de fazer dinheiro. Estão mexendo nisso também, né? Vai mexer nisso aí. Por exemplo, você vai lá e compra um carro zero. A fábrica fez todas as vistorias e largou na agência. A agência é pra te entregar, te fazer entrega técnica. Ele simplesmente te mostra como funciona o carro. Se tu tiver qualquer problema, tu volta lá na agência e resolve. Por que tem que passar por um DETRAN? O que aquele cara do DETRAN sabe mais do que os caras da agência? Impossível, né? Que estão representando a fábrica. Então, é mais um dinheiro que vai ali. E assim vai. Tem tanta coisa ainda. Muita, muita. Por exemplo... Mas pequenas coisas e grandes efeitos, né? Sim, mas somando tudo, dá um valor enorme. Tem gente riquíssima aí tocando os DETRAN, que é tudo concessão. Concessão de quem? Sim. Aqui do Estado. De cada Estado. E aí o pessoal enriquece de uma maneira tirando o dinheiro dos menos... De todos que tem um automóvel. O IPVA. Por que pagar IPVA? Que é um imposto. Quando tu compra, eu concordo. Agora tem que pagar todo ano o IPVA. Não aconteceu nada. O carro já apenas depreciou. Só desvalorizou. E continua pagando. Então, você paga tanto imposto, tanta coisa. E, seguidamente, tem que estar renovando essas licenças. Porque isso é uma licença para você ter o carro. Porque se você não renovar a licença, você é preso o carro. O guincho pega. O guincho pega. Então, são tantas coisas que ainda terão que mudar. Mas, para 11 meses, eu acho o balanço, assim, nesse sentido, para mim, o balanço está bom. E o desemprego, Sander? Tu acha, assim, aquilo que a gente já vem falando há muito tempo, né? Nós temos, primeiro, que sanear muito a empresa que está com problema, né? Porque muitos ficaram pelo caminho em função do alto juro, da não facilidade de poder fazer esses acertos, né? Você sabe que... Tu fez uma caminhada nisso aí. Fiz uma caminhada a partir de março desse ano. E, como a gente encerrou as atividades em junho do ano passado, eu fiquei um tempo aí meio no limbo, sabendo o que ia fazer da vida. Até eu tenho que te mostrar um vídeo que a nossa gatinha de estimação arrumou as coisinhas dela na sacola e... Ela foi embora. Se eu tivesse continuado em casa, ela teria ido embora. Aí, eu resolvi sair e fazer alguma coisa. Aí, por demanda, alguns amigos, não daqui, mas de outros municípios, me convidaram para dar uma mão, dar uma ajuda. E, como eu faço isso com muito prazer e... Experiência, né? Aquilo que a gente já passou, as dificuldades, a gente leva como solução, muitas vezes. E eu estou fazendo isso para seis empresas, deve ser. Eu não cobro nada, porque eu acho que, como eu fui tão ajudado na vida, e eu faço questão de dizer isso, até no final tu vai entender porquê, fui tão ajudado ao longo da minha vida, que eu tenho a obrigação de devolver, enquanto eu tiver vida, parte daquilo que eu recebi. Jamais, posso nascer e viver de novo, nunca vou conseguir devolver o que eu recebi de bondades ao longo da vida. Então, eu faço isso porque gosto. E mais feliz, eu fico quando me liga um cara, ainda hoje de manhã, e disse, cara, está dando certo. Aquilo que tu falou está acontecendo. Ou seja, capital de giro, refeito. Agora ele vai começar a pagar a dívida. Porque eu disse, esquece a dívida e faça a tua operação. Depois tu vai voltar a negociar. Mas, o que eu fiz em abril ou maio? Fui falar com o secretário de desenvolvimento econômico do estado. Falei com um dos diretores, que era meu amigo, do Banrisul. Falei com a Câmara de Indústria e Comércio. Falei com a Câmara de Indústria e Comércio de Caxias. Circulei por aí tudo para ver se a gente conseguia um jeito... Semente espalhada. Espalhada a ideia de que é possível recuperar as empresas que entraram em crise. Ninguém quer perdão de dívida. Ninguém quer negar conta. O que se quer? Abre uma linha de crédito especial vinculada à venda de um bem. Porque a grande maioria das empresas tem bens. Tem casa na praia, tem apartamento. Porque quando vai bem... O começo supera muito a dívida, inclusive. Com certeza. Eu tenho gente da minha família, inclusive. Comprou carros bons, comprou salas comerciais para alugar. E tocando a empresa. Entrou a crise, se foi. É isso aí. E agora ele quer vender e não consegue, porque a certidão negativa dele não sai. Como é que você vai vender um bem imóvel se você não tem certidão? Então, vincula a certidão à venda do bem. Sai a escritura. Na escritura, quando vai fazer a escritura, o cartório já está sabendo que o fulano deve tanto. Põe isso na escritura. Só registra ela se ele quitar o bem. Uma coisa assim, desse tipo. Ideias nesse sentido. Para ninguém ser lesado. O governo não ser lesado. Parcela o imposto ou paga o imposto, dá um outro bem garantia para parcelar o imposto e paga e fica com o capital de giro dele. Recompõe-se ao poder de compra e vai criar emprego. É eu que preciso. Porque a partir de hoje, se recuperarem as empresas, recupera os empregos. Porque a demanda já existe. Por incrível que pareça, em 11 meses já começou a demanda. Prova disso que o nosso PIB, este ano, vai chegar a 1%. Glorioso 1%. Que estava negativo nos últimos anos, inclusive. 2014 foi 0,50. 2015, 3,53. Coisa assim. Negativo. 2016, negativo de novo e mais de 3. Olha só. Aí em 2017, deu um pequeno. 2018, se não me engano, ficou positivo de novo. O que é o PIB, né, Sene? Para os nossos telespectadores. A produção total de bens e serviços do país. É o produto interno bruto. Produto interno bruto. É tudo o que se produz. É tudo o que se produz. E bens e serviços somados, dá o crescimento ou não do PIB. E esse PIB, a nossa produção nacional, caiu durante alguns anos seguidos. Que é a crise que nós estamos vivendo. E o desemprego aconteceu em função disso. O que antes estava, como é que se diz assim, escamoteada. Só se falava em planos, em planos. Em 2007. Eu tenho aqui anotado, se não me dá essa consciência. Eu quero passar dados reais. E olha que meu papel é de primeiríssimo mundo. Com certeza. Eu anotei aqui que a nossa inflação, só para corrigir. 2017 cresceu 1,06. O PIB. O PIB. E 2018, 1,12. E agora 2019 fica em torno de 1. E o último ano bom de inflação, da década de 70. É curioso isso, eu quero passar para vocês que não estão lembrados. Em 1970, deu 10,40. Olha só. O crescimento. 73, 13,97. Quase 14%. O auge da ditadura militar. No auge. Em 76, 10,26. Dali para cá, já começou a complicar. A última grande crescimento do PIB aconteceu em 2010. Foi a época em que se liberou, se abriu as portas dos bancos. Todo mundo se endividou. Todo mundo se endividou. E ainda hoje, 70 e tantos por cento dos brasileiros estão endividados. É um problema, não é? 7,53 em 2010. Então, esse é o histórico do nosso PIB brasileiro. Demonstra que o Paulo Guedes está certo, não é? Ele só não está certo quando ele quer chamar o AI-5. Ah, não. É para tocar o terror nos artistas um pouco. Não, mas eu acho que isso não é bom. E se o Lula falar... Não vale mais nada o Lula. Se o Lula falar alguma coisa nesse sentido, não dá nada. Agora, o Paulo Guedes falar o câmbio, o dólar e a bolsa de valores entram em xilique. Então, ele não pode falar isso. Mas os princípios econômicos que ele segue são perfeitos. Não temos outra saída. O cara é bom. Se nós, nós brasileiros, conseguirmos recuperar as nossas indústrias, as nossas empresas, não é só indústria, as nossas empresas, nós vamos recuperar o emprego. Com certeza. E para recuperar as nossas empresas, nós temos que fazer com que elas abrem mão de patrimônio que tem, liquidem suas dívidas, resolvam seus problemas e toquem seus projetos adiante. Porque consumo nós vamos ter. Com certeza. Muita coisa nós estamos importando. E agora ele passou a 500 dólares e não mais 300, se você quiser comprar. Aumentou também isso. A partir de janeiro. A partir de janeiro. Então, o brasileiro tem uma... E agora, a partir do próximo ano, nós vamos ter uma alta bastante interessante no consumo. E esse dinheiro do fundo de garantia. Ah, mas é só 500 reais. Mas é dinheiro. Olha quanta gente que botou a mão nesses 500 reais. Agora vem mais o 13º. Então, nós vamos ter dinheiro irrigando a economia. Mas se a indústria não produz, tem que importar. Então, nós precisamos recuperar primeiro as indústrias para depois recuperar o emprego. Junto com a indústria vai recuperar o emprego. Claro. E o emprego está sendo recuperado mês a mês. Em função da alta do dólar também, que beneficia a exportação. A exportação. Isso gera emprego também. Então, eu acho que os princípios econômicos deles estão corretos. Tem tudo para dar certo. Embora o Bolsonaro continue fazendo as bobagens que faz, talvez seja a estratégia. Enquanto eles estão discutindo se a gente faz cocô dia sim, dia não. Os ministros estão trabalhando. Estão trabalhando. O barco está andando. Não se ouve escândalo. Não se ouve corrupção. E cavocar em tudo que eles estão cavocando para descobrir alguma coisa. E não é porque não tem. É porque não tem. Ou os caras são muito espertos. Que eu sempre disse, e por questão de coerência vou repetir, que o PT aprendeu com os professores da corrupção chamado PMDB. Infelizmente. Agora, se... Sempre tiveram junto, né? É, e se tiver corrupção agora, então é sinal que esses agora estão aprendendo com o PMDB e o PT junto. Porque o professor melhor que isso, que o Maluf, coitadinho, é moleque para o que aconteceu depois. Mas criou o roubo mais fácil, que muitos acham que o Lula, num período aí, roubava e tal, mas tinha emprego, tinha... Ele pegou a economia com o Fernando Henrique em outro patamar. Mas assim, ó, depois que o Sarney assumiu e botou a inflação a 83% ao mês, daí pra cá houve um descontrole tão grande, e se a gente olhar, as coisas nunca mais entraram nos trilhos. Nunca mais. Como diz o senador Simão, ele disse, eu agora acredito que o Brasil tenha rumo. Por quê? Tem disciplina. Sim. A partir do próximo ano não poderá mais ter déficit fiscal. Então... Nós não podemos gastar mais, as contas públicas terão que ser arranjadas. Esse desarranjo que aconteceu nas contas públicas, se ganhar a eleição, isso tem que acabar. O Bolsonaro não pode desarranjar as contas públicas pra ganhar a próxima eleição. Não pode. Não deve. Então, eu acho que se criarem juízo, deixar a economia andar de um lado, e a política ter um pouquinho mais de juízo, nossos políticos, porque tem um detalhe que nós não podemos esquecer. A grande maioria, olha bem o que eu vou falar, a grande maioria dos nossos políticos do Senado e da Câmara estão com problema na justiça. Por isso que eles não querem a segunda instância. Não querem a terceira, a quarta e a quinta. Eles não querem. Querem se segurar. Porque eles têm muita gente ali enrolada, e se deixarem o Eduardo Cunha abrir o bico, eu não sei quem vai sobrar em Brasília. Eu não sei se nós não vamos ser requisitados. Ah, que bom. Para fazer um encerramento prévio, a taxa de juros, o que caiu, o que melhorou nos bancos, aí já dá para ver. O próprio cheque especial da Caixa reduziu a um terço praticamente. Enquanto a inflação se mantém, na volta dos 3%, juros baixando para 5% e agora deverá fechar o ano com 4,5%, algum brasileiro de bom senso pensou nisso? Nenhum mais otimista do mundo nunca imaginou que o juro no Brasil um dia chegasse a menos de 5%. Não existia isso. O cheque especial era 13, 14? 13, 14. A Selic era 14, até há pouquinho tempo atrás. O governo pagava 14% de juros sobre a sua própria dívida. Exatamente. Por isso que eu falei no desarranjo da economia. Total. Historicamente foi assim. A gente trabalha, trabalha, o PIB baixa ou não, mas tem um PIB significativo, a oitava economia do mundo, e aí você destina a maior parte do resultado disso para pagar juros. Quer dizer, é a mesma empresa ou a família que vai lá, esse indivíduo no cheque especial e o cartão de crédito é a mesma coisa. Você vai trocando de mão a dívida. Foi isso que aconteceu com a sociedade brasileira, com o Brasil como um todo. Não foi o ano que gostaríamos, mas é o início do começo, do princípio? Foi um ano surpreendente, sobre todos os aspectos, economicamente falando, judicialmente falando, administrativamente falando. Olha o que está acontecendo aqui com o nosso governador, que era a salvação da lavoura. As professoras receberam ele com beijinhos e abraços. E agora elas estão com 500 e tantas escolas fechadas, porque o plano de carreira... O gringo estava certo? Não, o gringo não estava certo. Eu nunca concordei com o gringo. E não compreendeu ele nem jogando futebol e nem administrando. Nunca concordei. Agora, porque esse lado socialista, esse lado... Eu acho que as coisas... Tem uma palavra que para mim resume. Meritocracia. É isso aí. Você é bom, você dá resultado, você tem que ganhar. É isso aí. Você está aqui, vai com as outras, ganha o que as outras ganham. É, vai no mais ou menos. No mais ou menos também. Então sempre... Porque eu ganhei dinheiro, não vou chamar por meritocracia, mas por esforço que deu resultado. Foco. Foco total. Muito foco. Agora, professor fica ali, faz que dá aula e o governo faz que paga. Então, uma coisa é certa. Professor, não importa o nível, ele é professor, ele passou no concurso, ele não pode ganhar menos que o vereador. Me desculpe os vereadores, mas não pode. O vereador não tem que ser desculpado, tem que mostrar trabalho. Mostrar trabalho é resultado. É, que não estão fazendo o que deu para o que foram eleitos, que é legislar e fiscalizar. E fiscalizar. A famosa base aliada, quando teremos fim disso? Bolsonaro deu o pontapé inicial. Não fez negociar, está para indicar. E você viu que no novo partido nenhum ministro poderá se filiar? Olha só. Ele já disse, o partido vai ser criado, mas eu não quero nenhum ministro filiado ao novo partido. Acho que não vai precisar, porque o povo ainda está mobilizado por ele. Essa é a minha maior surpresa. Por isso eu falei em surpresas. Um presidente chegar o 11º mês fazendo tudo o que fez e continua com a aprovação? Muito grande, né? Porque tem muita gente que não concorda, e eu também não concordo com o que ele fez. Claro, com tudo, né? Tem coisas aí, pelo amor de Deus. Eu sempre falei isso, a liturgia do cargo e tal. Eu sempre falei isso, o cargo me faz cada bobagem. Parece que está entrando num segundo tempo, melhorando um pouco. Mas me disse o senador Luiz Carlos Reis, que esteve aqui em Farroupilha, ele disse, olha, ele não vai mudar. Não vai. Ele vai continuar assim até o final. Até porque ele tem coerência, né? Porque assim, imagina o Bolsonaro vir a presidente e começa a ser um paz e amor que ele não era. O povo não vai entender também, né? Mas mesmo na cacetada, tu pode ser dando uma cacetada mais light. Mas ele está mais light, né? Está, eu acho que também. Ele já está mais light. Porque ele já falou tudo o que ele queria, né? O maior erro dele desde o começo, no meu ver, foi o seguinte. O PT merece todas as cacetadas por muito tempo. Mas ele é presidente de todos. De todos os brasileiros e outra coisa. Não adianta. O PT está morto. Ele que está ressuscitando. É, todos estamos ressuscitando. Toda hora falando do Lula. Toda hora falando do Lula. Lula é um cachaceiro vagabundo. Eles se organizem, eles que façam, o que é difícil, mas façam um exame de consciência. Vejam onde errou, para se um dia voltarem, e poderão voltar, com certeza. O errar é humano. Claro. E o humano erra para ganhar dinheiro, muitas vezes, né? Muitas vezes. Então, eles podem fazer um exame de consciência, devolver o que não é devido. E fazer um trabalho junto às suas bases, que tem muitas bases. O PT ainda tem 25 a 30% de pessoas que acreditam que não foi roubado. Que isso aí é história. E que até não aceita, né? Não, não aceita nem discutir o assunto. É, não aceita. Isso que é o triste. Porque eu acho que isso é doença. Isso é desvio mental. Porque uma pessoa que pensa, ele vai chegar e vai fazer. Vai deixar. Ele vai ouvir, para que ele possa fazer uma análise. Ele vai ouvir os argumentos dos outros. Porque se um petista me argumentar e me provar com argumentos que isso que eu estou falando é bobagem, eu vou dizer, pô, me desculpa, tu tem razão. Parabéns pela defesa. É, pela defesa. Senão ele está com muitos braços atrasados, né? Homem do céu. Eu encontro as pessoas na rua e também pessoas das minhas relações. E eu tenho, baseado naquilo que eu falei, muitas pessoas me ajudaram. E hoje eu vou dar um abraço para uma família grande. Manda. A minha irmã Maisélia, de coração, se chama Berenice. Mas todo mundo conhece para a tia Beren. Então a tia Beren e o seu namorado Celso. É o meu abraço. Depois, na sequência, vem a Ana e o Paulo. Marilu, que é o esposo da Ana, que são as minhas irmãs de coração. São cinco ou seis. Agora, na contagem, eu vou lembrar. Acho que é cinco. A terceira, então, é a Marilu e o Isaías. Isaías é desse? Não, está mais magro. Eu fui domingo na casa deles. A Marilu e o Isaías, chamar de Loloia, pelo nome certo, já dá problema. Depois vem a Cristina, com o Zé Peroni, que é da Rádio UAB, Rádio Comunitária. E a... Se eu não esqueci nenhuma. E a... Tem a Cirlei e o Delso, que estão morando em Lagoa Vermelha. Então, é uma galerinha que são minhas irmãs de coração. A Cristina, eu carreguei no colo, porque eu morei com eles um ano para conseguir estudar. Porque eu caminhava oito quilômetros a pé e a professora, a mãe delas, disse, não, tu não vai aguentar e eu não ia aguentar mesmo. Então, eu morei um ano com eles para conseguir. Sempre foi magrinho. Mais magro ainda. Só caminhava, não só era tendo nem de comer. E elas me deram todo apoio à família delas. Então, agora, por uma questão de, vamos dizer, de... Tu sabe que eu sempre digo que as pessoas têm vergonha de agradecer e têm vergonha de, às vezes, do seu passado, das suas dificuldades. Eu tenho orgulho das minhas dificuldades. Eu acho que isso é tranquilo. E a dona Corália, que é aqui de Farroupilha, e a Roberta, que eu encontrei na rua outro dia. E a Roberta, trabalhamos junto uns quatro meses, estava fazendo trabalho especial aqui para uma empresa, e a Roberta era das causas impossíveis, né? Eu acho que era o irmão do São... Como é que é? São Jorge, que é das causas impossíveis. Tem um santo aí, que é das causas impossíveis. E a Roberta tentava cobrar devedores do Nordeste do país. Era uma causa impossível. Então, Roberta, um abraço, Roberta, um abraço a todos. A dona Corália é uma figura, né? É, então, assim, eu acho que essa gratidão que eu falo, que as pessoas esquecem, eu tenho muita gratidão com a minha tia, que depois me deu também lugar para morar. Para ser professor durante um ano, que foi meu passaporte para conseguir fazer uma faculdade em Caxias e arrumar novos empregos, novas oportunidades. Porque a minha vida foi uma oportunidade seguida da outra. Olha só. Então, isso, eu sempre digo que o brasileiro não precisa de quota, ele precisa de oportunidades. É isso aí. Por exemplo próprio. Muito obrigado, Sander, por tua participação. Obrigado pelo convite. Voltamos semana que vem. E hoje, amanhã e sempre, canal 14 da NET, YouTube, Face, Twitter, todas as redes sociais. E também no canal 28 da Sky, Oi, Embratel 6, enfim. Hoje estamos com uma audiência de mais de 80 milhões. É muita coisa. E o canal 14, todo mundo conhece desde 2008. É só botar no canal 14 que já tem história, já tem muita coisa registrada. E a nossa programação é 24 horas, sempre à disposição de todos. Obrigado pela participação de todos nos prestigiando. E o canal 14 da NET, YouTube, Face, Twitter, Facebook, Twitter, Facebook, Twitter, Facebook, Twitter, Facebook, Twitter, Twitter, Facebook, Twitter, Facebook, Twitter, Facebook, Twitter, 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 Facebook, Twitter, Twitter, Facebook, Twitter, 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 Facebook, Twitter, 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 Facebook, Twitter, 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 Twitter Obrigado.